E vamos começar numa sala tão elegante como esta, com o símbolo de elegância no fado. Vamos começar com um homem muito charmoso, que vem de Aveiro e que pertence ao grupo dos chaparros, que está aqui representada esta parte. É um homem que dá uma ligação com o manual de livro, o fado, a emoção e a ternura da voz. Deixo-nos com o Roberto Campeão. Quero saber quem sou, mas não consigo. Queria saber quem és, mas não consigo. Queria fugir de mim deste castigo e nunca mais ouvi-te com o momento. Queria fugir de mim deste castigo e nunca mais ouvi-te com o momento. Não queria mais falar-te, mas quero ver-te. Quero saber a razão porque me queixo. Não te quero, tenho medo de perder-te. Já tentei odiar-te, mas não te deixo. Não te quero, tenho medo de perder-te. Já tentei odiar-te, mas não te deixo. Serás tu deste mundo ou és um mito? Ou seria um fomento de desejo? Ou tudo será falso e eu acredito? Na loucura diferente dos teus beijos. Quero saber de ti, quero saber de ti. Que faz da minha alma um mar de escorros. Que me vais prender, ó sem segredo, A beleza maldita dos teus olhos. Que me vais prender, ó sem segredo, A beleza maldita dos teus olhos. E depois acharam a Huberto Capello, É a altura de nós darmos a palco a uma jovem panista. É uma panista que escolheu... E depois...